Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Quando você foi embora Não precisa me dizer O que eu não quero jogo fora Você pode entender Desigualdades e a luta Afim de encontrar A liberdade e a paz Que a alma precisa ter Estar com você Na virada do sol É compreender Que o que há de melhor Tá na vida Na transformação Na natureza Que me traz a noção Na verdade Eu não vou chorar Hoje sei, sei O que a terra veio me ensinar Sobre as coisas Que vem do coração Pra que eu possa trazer Pra mim e pra você Liberdade pra dentro da cabeça 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 Estar com você na mirada do sol É compreender que o que há de melhor está na vida Na transformação da natureza Que me traz a noção da verdade Eu não vou chorar, eu não Hoje sei, sei O que a terra veio me ensinar Sobre as coisas que vêm do coração Pra que eu possa trazer Pra mim e pra você Liberdade pra dentro da cabeça 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 Liberdade pra dentro da cabeça